Música Mundo GTV aqui nos bastidores do Festivamente, eu tô com ela, esse ícone da transexualidade, da luta pelos direitos, das transexuais, pelo lugar, por respeito na sociedade. E a gente faz o Festivamente e tem um prazer de tê-la na plateia, a maravilhosa Lili Vargas. Boa tarde, Lili. Boa tarde, meu amor, é uma satisfação imensa. Toda vez que eu te vejo, eu me rejuvenesço, porque de ver vocês maravilhosas, divinas, com seus talentos, com a sua força, com a sua garra, isso me dá muita força e muita vontade de continuar essa jornada de 50 anos, né? E eu tô muito feliz, muito feliz, sabendo que todas vocês hoje estão conseguindo o que nós sempre queríamos antigamente. Na minha época que não podíamos ter nada e éramos caçadas como animais, éramos aberração da natureza, né? Mas hoje em dia conseguimos e falta muito, né amor? Falta muito. Vamos conseguir com todas as nossas forças. Vamos, e você é um escudo, é um arauto de esperança, porque você é resistência, consciência e, acima de tudo, resiliência. Obrigada pelo seu trabalho e por toda a sua contribuição. E você sabe de uma coisa, eu estou aqui por você, por vocês todos, tá? Enquanto eu estiver com saúde nesse saltinho aqui, eu tô de frente, meu amor. Ela vai longe com esse saltinho. Ah, linda. Mundo GTV aqui no Digivum, festivamente, hein?